Nessa semana tentaram gerar confusão comigo, com a Márcia, aquela Márcia que tem. Aí depois com a Chaline. E aí foi lá no perfil da Chaline. É, mas o que você tá falando tá lá na casa, não sei. Um monte de coisa. A não ser fora das coisas de artista e tudo mais. Essas questões, o Bursolar, não sei o que. Um monte de coisa que ela falou em relação à sobrevivência ali. Ela vem repetindo. Ela escreveu, é, que isso? Aí eu escrevi pra menina. Eu falei pra ela, olha, não é momento agora da gente entrar em combate. Falei, quem é da luz tem que convergir nos pontos que dá pra ser. É o seguinte, falei pra ela, a informação é essa que ela passou. Pior de mim ou de outra, não interessa. Interessa que ela tem milhões de seguidores. E vai chegar por milhões de pessoas. Eu só tenho que agradecer. Eu tenho um olhar completamente diferente em cima de determinadas coisas. Que bom que ela tá. Ah, tem muita coisa que é enganosa isso aqui. Mas muita coisa que passa também do que ela copia. Que é verdade. E as pessoas vão ouvir, porque ela tá na evidência. É aquilo que eu não posso fazer. Então, deixa eu falar. As pessoas querem um conflito. Essas evidências falam um monte de coisa ruim, não sei o que. Mas passa muita coisa no meio também. E eu não quero esse confronto. Porque não é momento agora. Vai pegar uma faixa não-luz que vai nessas coisas esquisitas que ela fala. Mas tem um outro lado que também vai, opa, isso aqui interessou e tal. Então, eu só tenho que agradecer. Eu não critico nada, sabe? Eu acho que, cara, eu critico quem leva a desinformação total, né? Quem já passou comigo, que é da luz e continua. Não é a caça, é a faria. O humano e o lado da linhagem é outro. Não, não tem essa separatividade. É a mesma coisa. Quando tem alguma coerência, alguma coisa, ainda até acompanho. Quando pegou um caminho que já sabe que está errado, que já passou, já entendeu, já... Aí eu falo, ah, não. Bom, eu já fiz a minha parte, né? Não rolou, então não é para continuar. E hoje a gente não tem mais tempo para perder. O tempo urge e está acelerando cada dia mais rápido. E não dá mais para perder tempo. Você tem que cuidar, inclusive, do tempo que você está perdendo. Porque tudo isso vai contar no seu cargo, no seu resgate. Você está perdendo tempo, batendo na mesma tecla ali, sabendo que aquilo não flui, não vai. Não perdeu o seu tempo. É por isso que eles passam por luz. Porque, de um lado, era só arrogância, poder e tal. Do outro lado, a coisa mais do grey, aquela coisa fria, tecnológica e tal. Mas eles aprendendo. Você vê muita gente aí. Ai, que grey bonitinho. Ai, mas é tão lindo. Vai colocar um implante aqui para me ajudar. Tem um monte aí na internet que aplaude, né? Que bota o grey lá para cima. E ia acontecer, né? Porque, em algum momento, essa linhagem que é dominar o mundo, através da China e tal, íamos degladear com o reptiliano original, vamos dizer assim, né? Do criador e a criatura, para dominar o planeta. Então, a figura deles ia surgir muito. Então, o domínio da China na coisa industrial, tecnológica, foi muito grande. Entrou por esse domínio. E aí, agora, ele já tem muitos defensores, né? Na verdade, toda vez que você, se você pensar assim, ó, ah, o reptiliano é coisa do mal. Porque o poder, porque a rainha da Inglaterra, porque come criança, aquela coisa, é o reptiliano. Mas o grey não. Ai, que bonitinho, pequenininho. Veio para ajudar. E levou muita gente. Porque é o livre-arbítrio e escolha. E agora, acho que 80, mais de 80%, durante as Olimpíadas e tudo, que o povo nem se dá conta, foram ligadas às antenas 5G aqui no Brasil. Esse é o plano deles, que eu te falo. Eles não têm pressa. Porque a agenda deles é diminuir a população, todo mundo já sabe. Vão fazendo dessa maneira, sem, às vezes, as pessoas perceberem. Todos nós já estamos programados. Uns mais, outros menos, uns que tomaram muitas doses, aquela coisa toda. Mas está todo mundo já catalogado, vamos dizer assim, cheio de grafeno no corpo. A hora que liga, essas antenas começam a dar o tilt. Não só no plano físico, como também no psíquico. Muita gente não vai aguentar. Você vai sendo levado por isso, à medida que você vai aceitando o jogo das distrações. A morte desse, a morte daquele, a queda do avião, não sei o que. Cada hora vai ser uma tragédia. Uma atrás da outra. É guerra não sei aonde, é porque isso, porque aquilo. Você fica preso. O corpo vai comendo do lado ali, você nem está percebendo. Quem sabe que mais de 80% de 5G foi ligado agora, durante as Olimpíadas? Eu falei na live, mais recente que eu fiz. Foi terminado a Olimpíada, começa o caldo. Justamente aí vem a pandemia, a doença, não sei o que, não sei quando. Eles são tão previsíveis e as pessoas não entendem o jogo. Não conseguem perceber porque estão distraídos. Calar, porque é abertura, foi o anticristo, Santa Ceia, ficou todo mundo discutindo dias aquilo. Mas eles fazem de caso pensado na sua cara para dizer, você é uma trouxa. Você está aqui perdendo seu tempo assistindo isso aí. A informação chega, você está informado. Mas é o que eu falo, você é um observador apenas. Muitos se questionam. Ah, gasta, mas o cristal também está no relógio, está no computador, está no celular. É isso, é aquilo. Mas é frequência diferenciada, diferente do cristal que você pega como amuleto, como energia, como cura. A forma da manifestação. Aí os caras te distraem ali, naquela crença, naquele paradigma. Então é isso que tem que ver. Não é a tecnologia leva o cristal, isso tem que ter. Nós chegamos nesse ponto do uso para os equipamentos e tal. Mas parte do processo. O uso do cristal ou a mineração, desde que não fosse feito com ganância, ou fazer um país perder divisas, como é o nosso, estaria tudo normal. Você usa madeira, você usa borracha, você usa muita coisa que a natureza te dá. Para você ter uma vida confortável, para evoluir, para ter tecnologia, isso nada impede. O que não pode é fazer mau uso disso. Nem pela ganância, tudo. Vai brigar para fazer o mau uso, pronto. Aí a experiência, o dono da casa não gosta não. Chegaram até aí para dar um passo a mais, aí involuíram. Eu falo sempre que se as linhagens fossem vir hoje, para dar o recado do que vem pela frente, se não acordar, é só coisa ruim. E eles preferem calar. Por obra do mestre mesmo, que eles ainda estão dando mais uma chance. Mas não tem muito o que fazer, não. Se não acordar, a agenda do outro lado, acaba acontecendo, entendeu? Por isso que é um momento muito complicado agora. Eles não conseguem nem chegar até aqui, porque o planeta está cada dia mais denso. Ainda com guerra, com isso, com aquilo, e se usarem energia atômica. Aí, como é que vai entrar aqui? Não tem jeito. Os outros dominam aqui, porque eles são planetários, eles vivem aqui. Tem força física, uma série de coisas. Mas eles não têm como penetrar isso aqui. Só podem os que estão aqui, os seus braços, que estão no corpo físico, acordar e fazer alguma coisa, e os humanos juntos. Não tem outra forma deles interferirem e operarem aqui. Não ser através da inspiração, da orientação, se estiver pronto para receber, e ir usando os seus que estão aqui em corpo físico. A maioria é um bando de covarde. Correu e vai continuar correndo. Desde as vidas passadas, vivia correndo e vai continuar correndo, fugindo. Suas escolhas, não posso fazer nada. A confederação de luz, e mesmo o Cristo, ele não pode interferir naquilo que é maior vindo da própria criação, que é o livre-a-lito. E a livre escolha. Não pode, não tem como interpenetrar nessa densidade. A não ser, como diz o Ashtadei, a gente formar um caminho de luz. Mas esse caminho, nós temos que pensar numa extensão grande, não é uma estradinha meia boca ali, não. Porque senão não vai rolar bem. Esses seres da quinta dimensão, mesmo arquiturianos, felinos, também estão na fase de aprendizado, a dualidade é igual, também estão no campo de evolução. Então também não é para chegar ali e abrir tudo. Tem muito felino aqui que veio, a maioria que veio para cá, se instalou no corpo físico do humano, que já veio compromissado com esse outro lado. Ele tem muito felino comprometido com reptiliano. Muitas trocas foram feitas. E você tem muito relacionamento entre felino e reptiliano. Subjulga mesmo, né? Via de regra é draconiano para felino. Mas o contrário também é verdadeiro. Porque eu falo que ele se estranha porque ele se conhece. Porque já fizeram muito troca-troca. Você vê que mesmo o Cristo veio para cá e durou pouco tempo, porque era tão diferente e tão bom que mataram ele. E vários outros que tentaram fazer alguma coisa aqui também foram eliminados. Tem que operacionalizar de outra dimensão para influenciar aqui os do bem, como são esses seres do bem. Mas aqui não tem condição de conviver, gente. Por que eles não estão aqui entre nós? Porque são luz. E não tem como conviver aqui entre nós. O que convive com nós aqui, que é planetário, é esses draconianos que têm fisicalidade e são planetários, são daqui. Eles são de outros lugares, mas se estabeleceram aqui, como eles fazem, no universo afora, em outras localidades para poder controlar e tal. Levam todas as benesses, a coisa da evolução, blá, blá, blá e tal. Mas a cobrança não sai de graça. Mas fica difícil, justamente por conta do livre-arbítrio, qualquer ser que seja de luz ou qualquer um que tente vir para cá salvar, vamos dizer assim, o planeta, é eliminado muito rapidamente. Então tudo que está aqui, que permanece, pô, velhinho, é porque também estava prendendo. Então cada líder desse que aparece, que fica todo mundo focado ali, atrasa todo o processo. Porque de novo as pessoas ficam esperando o salvador. E assim está na política também, tudo distração. E as pessoas não entenderam ainda que é centelha divina, que é partícula da fonte, que não precisa de ninguém falando o que tem que fazer. E assim está na política.